Mais um desafio de parque, hein. Os caras já abriram, hein. Ó, vou chegar assim, ó. Ó, correu, correu, ó. Eu cheguei levando um, eu cheguei levando um. Aí, eu cheguei, 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 deixa ele voltar. Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Vou pegar ele, vou pegar ele, tá correndo. Vou pegar ele, vou pegar ele, vou pegar ele. Vai dar volta, vou pegar ele. Ih, rapaz, eu cheguei como? Eu tapa na cara aqui, moleque. Aqui é tapa na cara, sai eu vou tomar tapa na cara. Ó, ai, ai. Ah, morri, véi. Porra, colei muito. Pussy, ah, o Pussy me pegou, o Pussy tá ali. Que emoção. Esse cara com uma AUG na mão que é bonita atrás do carro hoje. Ih, X1, X1. X1, tá aí, ó. É tua, moleque, é tua, moleque. Vai que é tua. Cuidado. Ele não me viu. Boa, é, no meu jogo travou, no dele também deve ser travado. No meu estava na porta. Ó, o meu você travou aí, ó. Boa, 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 boa. Teleporte, ó, no jogo dele você também travou. É, é, é 10 rounds só, tá bom? Caralho, o cara viciou no joguinho da faca aí. 10 roundszinhos só. É o game no facão aí, meu. Ué, a gente vai atacar de novo? Que porra é essa? É, eu coloquei... Como é 10, eu coloquei 3 na sequência. Ô, Drizzy, vai ter outra Drizzy. Com essa. Tem não, querido. Vamos ver, vai ter 10 rounds, vai ter 10 rounds. Vai ter 10 rounds, raporra. Não coloque a shield não, hein. Não coloque a shield não, hein. Você precisa achar o contêiner de novo. Sério que o maluco meteu o shield? Eu já tinha colocado já no outro. 10 segundos pra inserir. Ele já fala que se ele deixa nas costas, você não tem como tomar... 10 segundos pra inserir. 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 Não cheio de novo, mas você teve uma struggling é a lenda da facada, moleque. Cara, ta indo e não passou para que isso pra inserir. E aí, moleque, aprendi. Já estou deu da facinha, já. E aí, moleque, levei um aqui. Mais um também, vai segurando. Mais um também, tá me tirando. Cê tá me tirando. Cê tá me tirando, já virei uma lenda da facada, moleque. Ah, puta que pariu, porra. Tomei esse tapão, ó o tapão, ó. O cara dá uma cambalhotinha, muito legal, né. Vai, agora a última atacana. Só 10 rounds, só. Na hora de flipar, o cara... O jogo tá nice pra caralho, a gente tá aqui jogando facadinhas. Facadinhas, ué, tem que criar, né, tem que inovar, é pra gente inovar. Serginho knife, serginho knife. Imagina, ô, mano, isso é legal jogar normalmente, é tipo, jogar for real, só que só na faca, tá ligado? Eles vão colocar, não é preciso, eles colocam modos assim, for fun, tipo, que nem tem os chicken songs no pod, aqueles modos bônus lá, e todos os modos assim, né. Tem gente pedindo TDM nesse jogo há muito tempo. É, TDM aqui, isso é legal pra caralho. É, TDM eu acho que não tem como, porque a não ser que eles liberassem todos os personagens pros dois times. Não, faz classe padrão, tipo, de recruta, tá ligado? É. Você vai liberando as armas das classes, etc. Vai com tudo, vai com tudo, vai com tudo. Boa. Foi. Eu vou pegar isso aqui, ó. Ah, eu tô preso. Peguei. Fiquei preso no bairro de ar. Fuz, eu não tinha visto essa merda. Nossa, levei geral, fuzão. Nossa. Caralho. E aí, tio. Agora é defender. Agora é 3 defender. Agora é difícil, agora é difícil, hein. pra cá. Deixa de jogar pra Tiff3, o chatão vocês. Pô, o cara chamou de chatão aí, mano. Chegar C4 pra abrir lá, a garagem. Saiu um? Saiu alguém do nosso time. Saiu. É o Stair? Não é Stair? Não, o Stair não tava mais aqui, não. Quando você sai, o Stair saiu também. Ah, entrou, entrou ali, entrou ali. Entrou o Jam. Jam Finn. Entrou um cara da Finlândia aqui, mano. Pô, bora fazer... Mano, é da Finlândia mesmo. Vamos, 350 ping. É, olha o ping dele. Ih, quica ele, quica ele, quica ele. Ele vai fazer merda. Quica ele, quica ele. Quica ele, quica ele. Precisamos proteger o container biológico. Não dá pra quicar... Ah, é... Mano, vamo lá, ruxa nos caras, ruxa nos caras. Não, não, não abre. Ah, cês já abriram? Deve ter só um buraquinho, mano. Porra. Ah, mas cê não falou nada, porra. Ruxa nos caras, ruxa nos caras. Vai, 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 vem, vem, vem. Um drone inimigo localizou o container biológico. Vão te detectar se continua nessa... Volta, volta, volta que deu ruim. Volta que deu ruim. Eles vão flechar nós e vão ruxar. Meu ruim é o caralho. Ó, Lud, agora é o round do Lud. Cada um tá... Meu ruim é o caralho. Ó, ó, ó. Aqui, ó, aqui, ó. Vem ou não vem? Vem ou não vem? Nossa, ele deu a facada pro alto, mano. Tô bem pra caralho. Vai, vai, vamo comer eles no cantinho aqui. Eu comi isso no cantinho. Peguei um. Ah, mano. Eu dou a facada antes que eu pegue. Eu dou a facada depois eu tomo. Lida, lida, lida. Foi boa. Isso é muito legal, mano. Caralho, que que é tão legal ficar dando facada nos amiguinhos. Olha isso, o maluco caiu tropeçando ainda. Mano, eu vim do alto pra dar uma de Wolverine no maluco. O maluco olhou pra cima, véi. Fiquei mó triste. Não vai dar o quê? Sair de casa e faqueei pra caralho. Esse maluco que entrou é... Ele é BR. Moro, moro, é só faca, hein, mano. Que lindo, mano, que lindo. Ué, Digginho, acorda aí, filho. Afia a mola essa faca aí. Aperta bem, caralho. Agora eu sei que tava um cara com o bagulho bem, porra. Tem pouquinho de faca, moleque. Tá sendo carregado aí, tio. Não, não, não está. Tá, tá, tá. Deixa um buracinho. Vai pra quê? Tá fazendo facada aqui? A hora que eles for colocar o bridge charge... Ó o Digginho, ó. Ó o teu amigo Digginho aí, ó. Porra, Digginho! Tem mais 5 segundos. Abre não, abre não. Eles foram colocar o bridge charge da facarela no buraquinho. Fica meio longe, fica meio longe. As cara vindo, as cara vindo, as cara vindo. Eita porra, tô cego. Ih, tô cego também. Tô cego dos olhos desse muleque. Olha, veio um de escudo, cruzão. Parece que a treta é pelo buraquinho, fica vendo. Ó, o cara tá de escudo, mano. Ih, do diário já foi. Ah, tô no buraquinho. Ele tava de escudo, mano. Tá vindo das costas agora. Ah, tomei. Vai tomar no cu. Que ódio, mano. Você entrou numa zona inimiga controlada. Sai agora mesmo. Eles te avistaram. Quem faltou? Só pra Tiff? Nossa, tô em 3. Ó o cara correndo, ó o cara correndo desesperado. Vem outro. Vai acabar o mapa, irmãozinho. Vai acabar o mapa, irmãozinho. Vai acabar o mapa, irmãozinho. Ó o diggdivo. Tá faltando um. Esse não, acho que eu tava aqui que tava nas costas. Não, matei o das costas. Não, matei o das costas. O cara tá way? O cara tá way? O cara tá de shield também. É o cara que tá de shield. Aí! Eita! Olha que joia! Porque de shield ele não leva nas costas, mano. É, exatamente. A facada não pega. Aaaaah. Sem shield, hein, carai. Eu devia ter vindo de cima nele, mano. Eu não me liguei que ele tava ali naquele cantinho. Quando você vier por aí... Ó, é o último defendendo, hein. Ah, não. Não precisa de jagger, não. Foda-se. Ah, não precisa sim de jagger. Vou tampar ali. Eles não vão conseguir mandar nem smoke nem flash. Aí a gente podia fazer aquela arrinha também, né, mano? A gente vai todo mundo fazer uma rosa em volta. Pede um em um no meio. É, um em um. Um em um. Vamos rir, vamos rir. Só que é poda pra comunicar com os caras, mano. Ah, não. Não dá, não dá, não dá. Não dá pra eles rir, não. Eu ia falar pra eles rir, mano. Vou que vou, moleque. Vou que vou. Vou pra cima deles pedalando. Vou que vou. Ó, tem gerar aqui. Tem gerar aqui. Ah, morri. Morri pro podinho. Morro que? O cara não mata e reclama de mim. Porra. Entendi. Pô, tô ouvindo muito passo, mano. Calma, patife. Calma, patife. Show que horrores. Doze barra dois, tá ligado? É verdade. Agora que eu me dei o doze barra dois, a porra. É verdade, né, mano. Os caras não vão nem perceber o número de rodada. Vai. Ô, taque smoke, mano. Vamos tacar smoke nessa, na moral. Vai. Mano, taque. Deixa eles virem. Deixa eles virem. Deixa eles virem pra fora, mano. Aí eles ficam marcados. Aí a gente taca smoke e vai comendo eles. Boa, boa, boa. Boa, boa. Caralho, os caras são. Mas não taca flash. Taca smoke, hein, mano. Vai. Aí fica todo mundo parado do lado de fora. A linha assim. É que eu ia te vingar sem querer. Desculpa. Ô, na moral. A linha do lado de fora. A linha do lado de fora. Eu espero os caras saírem. Espero os caras saírem, hein. Na frente da garagem. Fica lá parado. Encontra a localização do container. Mano, eu tenho o flashbang, mano. A gente bando os caras antes. Só ninguém roucou já pra cima deles, tá ligado? Incessão em 5 segundos. Acho que eles não vão explodir. Galera, na garagem, galera. Vai, 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 vai. Prossiga até o container biológico e proteja-o. Estourar essa porra, mano. É, estoura a garagem. É, estoura a garagem. Ó. Vai, vai. Smoke essa porra. Vai, vai, vai. Caralho. Caralho, caralho. Caralho, caralho. Caralho, caralho. Caralho, caralho. Caralho, caralho. Banguei, banguei. Atividade inimiga. Elimine a ameaça. Brindei em nenhum rock pra ele pra nunca mais matar ninguém. Ah, pera. Atividade inimiga forte é protegendo contra quem da a ameaça foi neutralizada. Viu? Ah, mentira. Que linda, moleque. Tem mais um inimigo que eu. O cara emocionou, mano. Caralho. Caralho. O moleque emocionou demais. Olha isso, olha isso, olha isso. Os caras depois ganham. Muito bom, velho. Muito bom. Foi muito divertido. Vamos de novo, vamos de novo. Foi muito divertido, é nóis.